Música Você está tendo problema de formigas em suas plantas, tanto formigas cortadeiras como aquelas formigas que infestam aí as nossas frutíferas de praga. Pode deixar que agora você vai ter um alívio para todas as suas plantinhas que estão tendo esses problemas aí. Pois é, meu nome é Márcio, esse aqui é o Cantinho de Casa e hoje eu vou te ensinar uma super dica, super prática e simples com algodão para você acabar com o ataque de formigas nas suas plantas. É isso mesmo. Eu conversando com um amigo meu, agrônomo, falei para ele que eu estava querendo parar de usar remédios químicos para afastar e eliminar a formiga das minhas plantinhas e ele me deu essa dica. Eu fiquei incrédulo, peguei uma plantinha que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com ela depois que eu fiz esse procedimento e você não vai acreditar no resultado. Eu também não estava acreditando, mas depois de fazer vários testes eu pude comprovar e estou trazendo aqui para vocês em primeira mão. Então chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Então pessoal, primeira coisa, por que isso aqui funciona? Explicações do meu amigo aí, Guilherme, agrônomo, que me explicou. Pois é pessoal, quando as formigas elas passam em algum lugar, elas deixam uma trilha com o feromônio delas, que é uma espécie de cheiro mesmo delas ali, que elas dão uma indicação para as outras formigas de onde que é o caminho para o alimento. Quando você usa canela, vinagre, esse tipo de solução caseira, isso é para confundir elas e para afastar elas devido ao cheiro forte também. Mas muitas vezes eu já fiz essas técnicas e não funcionou, elas continuaram atacando as plantinhas. Diferentemente do algodão. O algodão pessoal, ele é composto por diversas fibras e essas fibras, além de atrapalhar o deslocamento das formigas, elas também atrapalham essa propagação do feromônio, desse caminho que vai orientar as formigas para elas conseguirem alimento. Então essa é a explicação básica, além de ser um empecilho mecânico para elas poderem transpassar devido às fibras do algodão, grudam nas patas, atrapalham o deslocamento, ele impede a propagação desse feromônio, a fixação desse feromônio, uma trilha contínua para que elas possam aí propagar e chamar outras formigas para atacar as suas plantinhas. Vamos agora para o passo a passo. Antes de mostrar para vocês aí o passo a passo, olha só o que eu fiz com o meu pezinho de limão, que ele estava muito castigado aí por formigas. Olha como é que ele está cheio de brotos pessoal, olha que coisa maravilhosa. Ele brotou inteiro, ele estava com infestação de formigas. Inclusive deu até brotos aqui com flores, olha só para vocês verem que gracinha. Funciona bem demais pessoal, agora vamos para o passo a passo. Você tem que circular pelo tronco aí da sua plantinha o algodão. E vou passar aqui a fitinha. Você pode usar um barbante, pode usar uma cordinha, pode usar o que você tiver disponível aí. Então aqui eu já vou tirar o excesso aqui. Uma dica que você vai fazer também é passar alguma substância de cheiro forte. Pode ser vinagre, pode ser hortelã, pode ser menta, tá? Que vai funcionar. Você vai passar na parte inferior, tá? E você pode passar na parte superior também. Isso aqui vai ajudar a afastar as formigas e inibir a ação delas. Você pode refazer esse procedimento aqui pessoal. Sempre com o algodão perder as propriedades dele de ficar fibroso assim. Entendeu? Pessoal, que essa dica você não está matando as formigas. Você está impedindo que elas subam nas suas plantas e comam as folhas das suas plantas. Ou então propaguem outras pragas nas suas plantas. O legal é que você não vai contaminar a sua planta com nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de veneno. E você vai ter uma fruta muito mais saudável. E suas plantas também vão ficar muito mais saudáveis. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe com todo mundo, pois isso ajuda bastante o meu trabalho aqui no cantinho de casa. Lembrando que aqui no canal tem vídeo novo toda quarta e todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Então aquele abração aí pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!